Os bancos do estado de São Paulo terão um biombo para barrar a visão do movimento nos caixas, né? Araraquara é pioneiro nesse projeto e os bancos têm até o final, se eu não me engano, desse mês para se enquadrarem, para se adequarem a essa lei. Agora, Fernando, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo que comenta sobre essa decisão no estado de São Paulo que está sendo confirmada pela imprensa. Por favor, Fernando, você tem os detalhes. A informação é a seguinte, Madalena, para tentar reduzir essa situação complicada, chamada saídinhas de banco, o governador Geraldo Alckmin sancionou ontem a lei que obriga as agências a instalar os biombos perto dos caixas. O objetivo desse tipo de ação é evitar que outras pessoas verifiquem, coloquem o olho grande ali em cima do que as pessoas fazem na boca do caixa. Nesses golpes, clientes que sacam altas quantias são roubados no momento em que deixam a agência. Em geral, um criminoso observa as vítimas no local e avisa comparsas que estão na parte externa do banco através de um celular. Nesse ano, ao menos três pessoas morreram na capital paulista vítimas desse tipo de assalto. Até ontem, só um suspeito havia sido preso. Conforme a lei, os biombos vão precisar ter um metro e oitenta de altura cor opaca para dificultar a visualização. A regra só entra em vigor noventa dias depois que o governo a regulamentar. Não há um prazo ainda para que isso aconteça. Para a Federação Brasileira dos Bancos, a medida é prejudicial à segurança. O vigilante precisa ter ampla visualização do banco e com os biombos a visão dele vai ser reduzida. O coordenador coletivo nacional de segurança bancária, o Ademir Wigbert, ele disse que sem biombo, o bandido pode ver e esperar o cliente sair para assaltá-lo. Tá muito na cara. Agora, não sei quem foi esse energúmeno, né, que deu aí essa sua visão, dizendo que, sabe, vai prejudicar... Hoje não tem nada e o cidadão tá sendo vulnerável, né? Os vigias do banco não tão fazendo nada pra conter isso. Vem tudo, mas também não vem nada, né? O que foi o cidadão topeira que disse isso aí, Fernando? Topeira no duro, né? Porque fala por falar, né? Não analisa coisa nenhuma. Quem é ele, Fernando? Ele é o diretor, vamos ver aqui direitinho, o diretor da entidade da Federação Brasileira dos Bancos. Ah, bom, é lógico. Quer dizer, os seguranças dele estão protegendo realmente o cidadão que sai do banco o dinheiro. Você percebe? Aí é questão estratégica. Se realmente na questão da segurança pode ser que prejudique a visão, é só você reposicionar o vigia dentro da agência, de forma que ele tenha uma visão dos caixas, né? O que eles não querem é gastar dinheiro, essa cambada de gananciosos. É isso que eles não querem. É o lucro acima de tudo. Quanto custa um biombinho desse pra um banco, né? Tá tendo pouco lucro, né? O Itaú tá tendo pouco lucro, o Gradesco, todas as agências estão com pouquíssimo lucro, né?